Senhora Ministra, continuando a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD e não deixando de falar aqui num aspecto extremamente importante que é a proteção social no desemprego, sobre as declarações ou as informações que a Senhora Ministra trouxe a público, era importante esclarecer se vão ocorrer algumas alterações, em que moldes sobre o subsídio de desemprego ou sobre o subsídio social de desemprego. Neste Parlamento, em sede de Comissão Parlamentar, já tive a oportunidade de tranquilizar os partidos desta Assembleia no sentido de dar o exemplo daquela que foi a governação do PSD em tempos, em cenários altamente adversos do ponto de vista da situação económica e financeira, em que o PSD nunca voltou as costas à proteção social no desemprego. A título de exemplo, como tão bem gosto de lembrar, o PSD relativamente ao subsídio de desemprego passou a atribuir esse direito aos trabalhadores independentes e aos sócios gerentes das empresas e, portanto, que ficaram a descoberto, chamados trabalhadores a recibos verdes, que toda a gente conhece e que o Bloco de Esquerda e o próprio Partido Socialista tanto reivindicam tanta proteção, mas ficaram sempre esquecidos e, portanto, foi em tempos de governo do PSD que esta matéria foi tida em conta. Portanto, Sra. Ministra, era no fundo fazer um ponto de situação sobre isso, porque no programa de governo do PSD, deste governo, está bem explícito que a proteção social será cada vez melhor e para todos. O meu ponto 2, o segundo tópico, é relativamente ao plano de recuperação e resiliência. É que a Sra. Ministra apresentou no primeiro slide uns dados que o anterior governo lhe tinha deixado, mas que para nós são muito poucos, são muito pouco, evidenciam muito pouco a realidade. Não sei se agora com esta nova equipa que tem de acompanhamento do PRR, se nos pode acrescentar algo mais, porque até se referiu a 4% de execução numa determinada medida. Não sei se terá outras porcentagens de execução que possa partilhar, porque muito estranhamente viemos de uma campanha com o Partido Socialista em que o plano de recuperação e resiliência estava top, fantástico. Uma execução fantástica, o dinheiro estava a chegar às pessoas, estava a chegar às empresas e agora o atual governo defronta-se com uma situação de que continua a ter a execução do PRR lá na tabela da Excel. Portanto, o dinheiro, o financiamento não vai para onde, ou não foi até aqui para onde devia estar, que era para junto das pessoas, para junto das entidades, para junto das instituições. E, portanto, Sra. Ministra, abra-nos, se me permite dizer, um bocadinho mais o livro para nós ficarmos bem inteirados do estado da coisa. O último tópico, e não menos importante, é o fantástico trabalho, permitam-me que assim diga, o fantástico trabalho que a Sra. Ministra tem realizado junto dos parceiros sociais e junto da Consertação Social. Obrigada pela devolução do seu sorriso, Sr. Deputado Miguel Cabrita, porque é efetivamente fantástico, fantástico, e acompanha-me nesse trabalho, ou nesse elogio, porque é fantástico este trabalho da Sra. Ministra na Consertação Social. Aliás, o governo do Partido Socialista, em situações idênticas, sem maioria parlamentar, sem maioria parlamentar, o que fazia era, é, é, o que é que fez? Não conseguiu conjugar as duas vertentes, o Parlamento e os parceiros sociais. Voltou as costas aos parceiros sociais, aos representantes das empresas e dos trabalhadores, e negociava as grandes medidas aqui no Parlamento, mesmo sem ouvir os parceiros e, portanto, desvalorizando o diálogo social e tripartido. E, portanto, Sra. Ministra, era também perceber essa agenda que tem tido junto dos parceiros, que realmente tem vindo muito ao público, e agradecer muito a sua disponibilidade para dialogar no âmbito social. Muito obrigada.